Alô galera do Nordeste de Amaralina, meu nome é Marivaldo Luiz Santos, gostaria de convidar vocês para participarem do projeto Coabales. Coabales é um projeto de música, dança e movimentos. Temos a participação especial do grupo internacional Stomp, do qual eu participo. A partir de janeiro de 2012, vamos estar fazendo um workshop totalmente de graça. Dia 21 de fevereiro, vamos estar fazendo um arrastão pertinível. Para participar, se inscreva nesse endereço. Ligue nesse número ou entre no site. Esse projeto é especialmente para vocês do Nordeste de Amaralina. Então, participe, se inscreva e eu espero vocês. Fui.